Ouvir salve galerinha, tudo bom com vocês? Me chamo André Gogo, gente, esteja muito bem-vindo ao meu canal, vou fazer uma coisa hoje, maravilhosa, rapido, fácil e delicioso, três tipos de lanche na airfryer, vamos ver que lanche são esses? Eu vou fazer três tipos de lanche com rapidez, olha só, eu tenho um tipo de recheio, outro tipo de recheio, aqui é calabresa com cebola, aqui uma salsicha fritinha, presunto, uma cebolinha, uma tomate, atum, molho de tomate, requeijão e queijo, e aqui eu vou incrementar todos esses ingredientes em três receitas com rapidez, espero que dê certo, isso tudo vai ser feito na airfryer mundial, vamos lá para os preparativos e deixa de conversa. Bom galera, está aqui a massa de rapidez, tá bom? Agora vamos fazer uma receita de canudinho de rapidez, vou pegar a faca aqui, né, para dar um exemplo, mas vocês podem fazer normal, aí vocês giram aqui a massa, tá, ó, dá uma giradinha nela, faz um canudinho, olha como fica legal, aí daí vocês pegam palito, tá, e vocês colocam aqui para prender a massa, né, quando a massa de rapidez ela já é pré-assada já, e daí vocês colocam aqui o palitinho, daí vocês colocam o recheio que vocês quiserem aí dentro, ó. Sim, passa um pouco de extrato de tomate para dar uma leveza, né, para ficar um gosto bem legal, esse extrato de tomate tem um molho pronto que eu compro, sei lá, no mercado, aí vocês podem comprar também e fazer a mesma forma. Depois aí eu venho com o recheio de calabresa, coloco um pouquinho de queijo mussarela, coloco aqui um pouquinho de recheio de salsicha, tá, salsicha picada fritinha, e daí, daí galera, você coloca uma salsichazinha, coloca mais um pouquinho de queijo mussarela, e aqui por cima eu vou pôr um orégano, tá, um oréganozinho aí, vocês que gostam de orégano. Galera, olha, é o seguinte, vocês colocam o papel alumínio aqui, porque é bem legal, porque a gente não grudar, por recheio não cair na airfryer, sujar, tá, e daí eu coloco os canudinhos aqui na airfryer e vou ligar ela por 5 minutos, no máximo 6 minutos, não pode pôr mais que esse não queima, tá, vocês vão entender no final do vídeo. Pessoal, agora eu vou fazer outro tipo de tortilha aí, outro tipo de lanche com o RAP10. Olha, eu vou cortar aqui no meio, eu vejo onde tá o meu dedo, tá, eu corto, faço um cortinho, aí eu vou colocar nessa parte aqui que é de baixo, ó, presta atenção, essa parte que tá aqui, ó, eu vou colocar um pouco de requeijão, lembra aquele requeijão que eu fiz, o requeijão caseiro? Vou deixar na descrição aí o vídeo desse requeijão caseiro aí, tá, vocês passam um pouquinho de requeijão aqui, ó, no RAP10, e no restante vocês passam o molho de tomate, tá, bom, aí eu coloquei o requeijão, aí eu venho aqui com o presunto, tá, coloco uma fatia de presunto, coloco um pouquinho de queijo, daí eu coloco aqui ao redor dela mais um pouquinho de molho de tomate pra colocar o restante do outro recheio, né, passando molhinho de tomate, bababá, venho aqui com a salsicha, não, com atum, coloco um pouquinho de atum, uma beirada, você viu que eu coloquei ali queijo, presunto, e na outra pontinha eu coloquei o atum, e ali eu coloco mais um pouquinho de presunto e um pouquinho de queijo, tá, ou seja, vai ser dois sabores, né, presunto e queijo e atum, aí eu venho aqui, ó, veja só, presta bem atenção, eu fecho, olha lá, tá vendo, eu fecho bem fechadinho, e daí o que eu faço? eu volto ela pra trás, fecho novamente aqui, e ali eu ligo ela, pá, e fecho com um palito de dente, beleza, tá feita a minha tortilhazinha, fica lindo, tá, por 5 minutos na airfryer também, olha só, depois de 5 minutos eu vou retirar aqui os canudinhos que eu fiz, né, olha só como eles ficam, maravilhosos, tá, nossa, fica o queijo derretindo, uma coisa deliciosa, gente, meu Deus, fica muito massa, deixa eu ter o que que ficar, tá, eu tô pegando aqui que não tá tão quente, tá, então, ó, o queijo derretendo, ui, te deu água na boca agora, aí não satisfeito eu falei, não, eu vou fazer 4 tipos de lanche na airfryer, então vai ser 4 ao invés de 3, como eu falei no começo, aí eu coloquei a salsicha, coloquei o molho de tomate, coloquei queijo por cima, coloquei o orégano, e eu fiz tipo uma panqueca, enrolei, tipo uma panqueca, sabe, essas panquecas que você faz, enrolei bem enroladinho, peguei ali os palitos, colei ali o bicho e botei pra fritar na airfryer, ficou desse jeitinho aqui, ó, maravilhoso também, veio na hora essa ideia e eu quis fazer, deu certo e vamos que vamos. E pra finalizar, fiz pizza de rapidez, ou seja, passei o molho aqui, bem passadinho, tchuk, 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 coloquei aqui o presunto, você pode colocar presuntado, gente, você pode fazer o recheio que você quiser, rapidez é vida, porque você faz o lanche que você quiser, na hora que você quiser, no minuto que você quiser e do jeito que você quiser, gente. É um lanche aí pra garotada, pra meninada, você pega uma rapidez, tem recheio na sua geladeira, seja qualquer recheio, faz ali a lambança, faz o canudinho, vocês faz a panquequinha, faz a tortinha, faz o sanduichinho, vocês faz a pizza na rapidez e uma dica aí pra pizza, tá? Vocês devem estar se perguntando, como é que o André vai acessar a pizza na airfryer? Fica prestando atenção aí, ó, ó, vou mostrar a airfryer, vocês pegam a airfryer e vocês colocam o papel alumínio, tá? E daí vocês colocam a pizza dentro do papel alumínio. E pra retirar, é só você puxar o papel alumínio dos dois lados, assim, puxa bem legalzinho, que a pizza vem certinha. E daí vocês retiram ela, dá até pra comer na mão essa pizza, véi. É só você colocar ela na mão aí, ó, segurou um pouquinho aqui no papel alumínio, mas isso é normal. É só você pegar ela aqui na mão, pai, e mandar pros peitos e já era, já era, já era, já era. Com um pouco manchada assim a imagem, porque eu não tinha percebido, né, que tava suja a câmera, mas faz parte. Mas olha só que lindo que ficou isso aqui, pai. Gente, pra criançada vai ser um sucesso, hein. Esses canudinhos, cara, foram o melhor de todos. O que mais que deu certo fosse canudinho, os outros ficaram tudo meio, a pizza também. Os outros dois ficaram um pouco meia boca, vou ser sincero. Mas o canudinho e a pizza, mano, ficou top. A criançada vai amar e é um bagulho muito fácil de fazer, galera. Qualquer um faz na casa de vocês, qualquer um faz, não tem frescura nenhuma, não, tá bom? Então, galera, tá aqui, ó. Primeiro eu fiz o tal do roladinho, a panquequinha, né, chamada panquequinha de rapidez, de atum, e aqui de calabresa, né, de salsicha, né. Aqui tá a tortilhinha, né, que é a parte, aquela tortilhinha que eu fiz, que é essa parte aqui. Tem os canudinhos também, né, que é super prático também, bem recheado. E a pizza de rapidez que você come na mão, se quiser. E a pizza de rapidez, tá? Super gostoso. E daí, se você quiser fazer na casa de vocês, faz, hein. Fica muito bom. Muitas pessoas vão me perguntar quanto tempo eu deixei na airfryer. Eu deixei 5 minutos, tá? 5 minutos. Mas se o airfryer for novo, tipo aqui, ó, que dê uma queimadinha nas beiradinhas, tá? Porque eu coloquei 7 minutos, mas se colocar 5 minutos dá certo. Como dessa queimadinha aqui, ó, mas nada que atrapalhou, entendeu? Mas fica saboroso do mesmo jeito. Coloca 4, 5 minutinhos, tá ótimo, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser que agora... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.